Fala pessoas, vamos hoje então falar dos últimos decks aqui do DSC Final e também homenagear as pessoas que tem que ser homenageadas, então bora lá! Fala pessoas, e antes da gente ir pra decklist, que eu sei que muitos aqui estão pra ver a decklist a gente vai primeiro homenagear algumas pessoas, sim, os times e também o grande MVP do DSC 19 ao longo do ano inteiro, então primeiramente a Doorshop, como organizadora do DSC gostaria de homenagear o pessoal, todo o time da Tribe, que eles conseguiram como já deve ter aparecido aqui o gráfico, eles conseguiram 180 pontos ao longo do ano inteiro e isso foi muitos pontos, você pode ver que tem uma grande diferença entre o primeiro e o segundo colocado e parabéns aí pra vocês, parabéns pra todos os pessoas do time, também pro Alexandre Fuzari que é o líder atualmente da Tribe, e parabéns aí pra todos vocês, todos os jogadores, vocês jogaram muito bem vários tops, e espero que agora, em 2020, a gente veja mais de vocês aí no cenário competitivo agora, a segunda homenage que a gente gostaria de fazer também, parabéns, Marco Batalha você conseguiu ser o grande MVP do DSC, você foi o jogador que mais acumulou pontos para o seu time que mais topou, foram três tops, infelizmente aí no final, não sei o que aconteceu, né mas nos primeiros DSCs, no DSC Abril, Junho e Outubro, você conseguiu aí topar em todos eles você acumulou um total de 50 pontos, então foi muito ponto o segundo jogador que mais acumulou pontos foi o Wallace, o ganhador agora do final que ele conseguiu 43 pontos e depois seguiu no terceiro lugar pelo Urias, com 35 pontos, Felipe Urias e todos vocês estão de parabéns, mas principalmente o Marco Batalha, você conseguiu ser o jogador mais, assim, o grande, né, que mais acumulou pontos aí, que mais topou então parabéns aí, espero que você tenha contente aí com onde você chegou, suas conquistas desse ano e também, a gente também espera ver você mais no cenário competitivo aí no próximo ano a última homenagem é para o Wallace Oliveira parabéns aí, você ganhou o DSC 19 final e é agora aqui na Dual Shop o grande vencedor a pessoa aí que vai ter que proteger o seu título aí no ano que vem você já ganhou sua vaga agora para o DSC 2020 no final, né, então você já está com sua vaga garantida e parabéns aí, Wallace, muito bom, muito, você já ganhou aí, ganhou, ficou em segundo no DSC Outubro e agora ganhou aí o DSC final também, ótimas conquistas aí parabéns e também, que nem os outros, espero ver você também mais agora no cenário competitivo do Yugi e agora sim, vamos para as decklists, começando então pelo top 4 só que dessa vez a gente tem o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro lugar e a gente vai começar então agora com o quarto lugar começando agora com o quarto lugar, o Vitor Dias, também da Tribe e ele jogou de Orkust, é... Orkust Sky Striker tipo, o deck dele não tem quase diferença nenhuma para aquele deck do vídeo passado que eu fiz se não me engano foi do... Gabriel Pilan não, não foi do Gabriel Pilan, foi do Lucas Benek foi do Lucas Benek então, praticamente o deck dele está idêntico ao... vou até mudar aqui, ó para você ver o deck Wester dele está praticamente idêntico ao Lucas Benek você viu que eu mudei e não mudou nada aqui então, tudo o que eu falei vocês já podem ter visto lá no outro vídeo e daí também não vai ficar muito longo mas o que mudou aqui foi o side dele a gente vê que ele está utilizando aqui além da String Twister, né, da Gaming Wave ele está utilizando aqui três Dark Ruler No More a gente viu também alguns Thunder Dragons a gente viu alguns Orkust e isso é bem interessante porque daí ele consegue negar algumas coisas do campo do oponente e também bem bacana, bem legal contra alguns combo decks eu aposto que deve ter saído, deve ter utilizado bastante e é uma carta muito boa depois a gente tem o System Down System Down contra o Orkust não tem muito o que falar Mind Control meio que padrão todos os Skystrike... todas as pessoas que estão no torneio Skystrike? Não mas todas as pessoas que estão no torneio estão usando algum tipo de Mind Control para tirar algum monstro do oponente e uma carta mais interessante que ele está usando é a Ghost Belly a Ghost Belly é uma carta bem legal ela funciona diferente do D.D. Crow normalmente no D.D. Crow você para uma coisa de acontecer antes que ela possa acontecer então digamos que seu oponente vai mandar para o Grave alguma coisa e antes que ele possa ativar essa coisa do Grave você bane ela através de alguma outra coisa que seu oponente fez digamos que ele jogou um Harp Horror para o Grave e ele vai fazer alguma outra coisa antes de usar o efeito do Harp Horror você já tira o Harp Horror dali e porque o Harp Horror não é Quick ele não vai poder fazer o efeito do Harp Horror porque ele já não vai estar mais no Grave então é para isso que funciona o D.D. Crow a Ghost Belly também é Quick também dá resposta você para efeitos do Grave só que ela para movimentações do Grave então o oponente vai poder dar o efeito dele antes que isso resolva então por exemplo se o oponente ativa o efeito do Harp Horror daí você dá Ghost Belly em resposta e daí seu oponente pode parar o efeito da Ghost Belly com alguma resposta diferente do D.D. Crow que ele ia ter que dar no D.D. Crow antes as cartas funcionam de maneira parecida mas elas são um pouco diferentes então ele está usando aqui em vez do D.D. Crow as Ghost Belly acredito que pode ter sido interessante com algumas matchups normalmente se o Victor Dias estiver assistindo ele puder dar um exemplo que ele usou essa carta que seria um grande diferencial contra alguma coisa específica que ele está utilizando essas Ghost Belly também ia ficar muito agradecido para todo mundo estar dando uma olhada mas é isso então sobre o Victor Dias então vamos agora para o terceiro colocado bem o terceiro colocado é o Cursio o Vinicius Cursio ficou em terceiro e a gente vê que o deck dele estava jogando de Sky Striker bem bacana também o deck dele eu gosto muito que o curso ele gosta de usar vários campos diferentes então quando ele está usando Terraformer ele também consegue usar Set Rotation para estar utilizando não só os campos do Sky Striker mas também você vê o Silent Universe e o World Geno Wrestling por isso que ele está usando um Pankatrops então através dessas duas cartas ele consegue buscar o Pankatrops que nem eu falei no vídeo passado Pankatrops é uma Hand Trap que faz tudo ele força, bate e é um corpo porque ele entra em Special no começo do turno mas Pankatrops tem uma carta muito boa e ele consegue ter acesso muito fácil através da Gino Wrestling e tudo o que o restante do deck também faz e além disso ele também está utilizando os Dedecrows de main deck a gente acabou de falar sobre o Dedecrows agora há pouco de pouco então também está aqui de restante aqui o Sardê está meio que padrão não tem nada muito diferente ele está usando a Apalooza ele está usando o Borra e o Sword para acabar o jogo ele está usando o Abramax para lidar contra certos matchups ele está usando o Borra e o Bomber para também lidar contra certos campos e eu achei o deck dele também bem conciso nessa parte tem diferentes cards para diferentes situações e o Ninguirso também para tirar alguma coisa do seu oponente sem targetar ele e daí o side deck dele a gente vê em 3 Linceia com um Pad Component Bunny o Artifact aqui os Artifact Sanctums então essas Artifact Sanctums provavelmente devem ter sido utilizadas mais vezes contra um Salamangrate o Orkust também mas a gente vê aqui bastante ódio porque ele pode estar utilizando todas essas cartas contra o Orkust porque ele vai ter a Linceia ele vai ter a Sanctum ele vai ter a Sight então tipo tudo isso daqui lembrando que a Linceia pode fazer efeito do campo então a Sanctum pode trazer a Linceia e a Linceia ainda pode parar o oponente de Bunny então tudo isso daqui dá muito ódio contra o Orkust e acredito eu que ele tirou bastante aproveitando isso porque a gente tinha bastante Orkust que no vídeo passado tinha falado que já teve mais 7 teve 7 Orkust só no top 32 então tá aí gostei também bastante desses artefatos aqui a gente tem as duas Twin Twister padrão né não tem muito o que falar as Evenly Matched Go Insect uma das melhores cartas pra você ir com o Insect junto do Pankatrops e também a There Can Be Only One que também é uma ótima carta com o Sky Striker consegue tirar proveito mas ela também para muitos outros decks ela para Orkust ela para Slamangrate mas não para o deck que a gente vai ver agora em segundo que também utiliza elas até de main deck então vamos para o vice campeão então vice campeão todo mundo estava torcendo pro pro Subterra ganhar aí o torneio porque a gente viu o Subterra chegando aí em segundo colocado a gente viu ele chegando na final o Subterra é um deck que eu gosto muito que eu tenho bastante ele de coração e o Diego Sakata aí parabéns Diego segundo colocado e o Subterra aqui não tem muito para as pessoas que já conhecem o deck não tem muito o que falar é uma carta é um tipo é uma carta combo né então se você pegar outra forma você pega o campo o campo vai trazer o Guru o Guru vai trazer a Fiends e daí você tem o monstro que vai ficar buscando todo turno uma carta Subterra e a Fiends que vai negar alguma coisa do seu oponente daí você pode parar uma Battle Phase também um ataque Battle Phase não você pode parar um ataque pela Hidden City então é um combo bem bacana e também ele consegue lidar porque o Guru ele buca o monstro do oponente daí a arte tira do oponente e é bem interessante isso ele não usa o Extra quase em momento nenhum então você pode estar usando Extravagance e ele tá aqui as Extravagances cartas boas Infinity as Solens a Dark and Be Only One as Crackdown que nesse deck ele é muito bom porque depois que você rouba o monstro do oponente você pode bucar esse monstro com o Guru e daí você pode flipar esse monstro e atacar e dar os efeitos desse monstro que você roubou então o Crackdown nesse deck é um muito bom Skill Drain e daí também uma das melhores cartas do deck que é a Sub Terror Final Battle Jester Deck dele a gente vê que ele tá usando o Jingir se em caso ele roubar alguma Galateia e pela quantidade de Orkust deve ter feito isso bastante vezes algumas cartas pra lidar contra certas matchups Titã também pra se ele quiser utilizar o Super Poly ele pode estar fazendo o Titã e com dois três Standard Top Dragons que seu oponente controla e daí a gente vê aqui algumas outras cartas esse Tierra que ele tá aqui não sei se eu acho que talvez se ele tivesse alguma matchup contra o contra o Marco não sei eu não entendi direito porque que esse Tierra tá aqui ou só um espaço extra que sobrou pra ele mas ele poderia ter colocado alguma outra alguma outra quantidade alguma outra carta então se você estiver assistindo aí Diego também que nem o Victor Dias seria legal você falar aí o porquê do esse Tierra aqui daí do side System Down Orkust Super Poly contra muitas coisas Empire Order contra Sky Striker Struggling Battle Going Second Geno Wrestler Going Second tudo bem esse deck ele quer muito ir primeiro então ele tá usando bastante cartas aqui pra ele ir segundo e conseguir tirar proveito mas Ghost Shogger que também pode ser uma carta que se ele for segundo ele pode aproveitar ainda mais contra certas matchups melhor ainda o Dedecrow também Dedecrow uma carta boa contra todo meta atual e também o Soul Drain pra parar monstros pra parar mais ou menos os efeitos dos monstros no grave dele e que eles foram banidos então a gente vê esse deck dele sub-death eu achei essa lista dele bem interessante é um jeito bem legal de como que ele montou muito diferente ele tá usando apenas duas findes normalmente as pessoas acabam utilizando três porque findes também renasce algumas coisas do grave ela tem seus usos mas bem legal bem bacana parabéns essa carta por estar chegando aí ainda mais um deck que eu gosto tanto que é o sub-terror então é isso vamos então agora para o final campeão e nós temos aqui o grande campeão o Wallace Oliveira com seu deck de Thunder Dragon um deck bem bacana também bem interessante ele tá usando algumas coisas aqui de main deck que eu achei peculiar por exemplo ele não tá usando o Solar o Battery Main Solar lá né ele tá usando três a Luffy Lupine ele tá usando o Nibiru de main deck eu achei essa carta bem interessante tá sendo utilizado de main deck ele tudo bem que ele tem aqui mais dois aqui no final eu acho que isso foi um um meta call dele bem interessante porque a gente vê que os jogadores que estavam agora pararam de usar Nibiru pararam de usar de usar o Dark Rulon eu acho que foi só o Vitor que tava usando acho que tinha um outro deck também que tava usando uma das três grandes das três novas cartas que mudariam o Yu-Gi-Oh e a gente vê aí que o Wallace ele voltou a utilizar elas e tá usando uma de main deck e eu aposto que ele deve isso essa carta em si eu acho que deve ter dado pra ele uma vantagem enorme em muitos jogos que ele jogou porque é aquilo lá que eu falei toda vez que a gente vê o Nibiru a gente vê essas cartas é aquele negócio de vai pra cima vai pra baixo vai ter horas que essas cartas não vão ser utilizadas daí quem utilizar essa carta vai tirar proveito a gente vê aqui um claro exemplo disso e daí ele ninguém tá esperando tomar o Nibiru mas agora né de repente o cara vai lá e dá o Nibiru e caramba daí começa agora as pessoas vão começar a usar de novo o Nibiru porque ou eles vão começar a jogar tomando cuidado contra o Nibiru e daí daí as pessoas que não utilizaram o Nibiru vai tirar mais proveito e vai ficar nesse vai e volta mas isso a gente pode estar vendo aqui tipo ele foi o único jogador a usar o Nibiru imagino eu que ele deve ter tirado muito proveito porque ele tá usando um de main deck uma disso daí que eu tô falando esse esse vai e volta de resto diferente do Gabriel Pilan que ele também tava usando essas cartas ele tava usando Dimensional Fischer o Macrocosm de main deck ele não tá usando o de main deck o Alice foi aquilo que eu falei no outro vídeo eu achei que aquilo pode brincar demais alguns decks por exemplo você abre com um Cold uma Super Polly e duas daquelas Traps e alguma outra coisa que não combo direito digamos que uma Ash Blossom você brincou então aqui ele diminuiu a quantidade dessas cards que ele pode comprar que ele não quer pra não ter nenhuma chance de brincar ou diminuir consideravelmente a chance dele de brincar e eu achei isso bem legal bem difícil eu achei o deck dele muito mais consistente do que o do Gabriel Pilan pelo menos ao meu ver eu gosto de deck consistente não sei vocês a Jester dele não tem também muito o que falar ele tá usando aqui também a IP a IP faz algumas coisas no turno do oponente tem o Almirage também pra ele mandar algumas coisas pro Brave a gente vê aqui se em caso ele fazer dois Colossus a gente tem o Sky Prison pra também lidar contra o Brave do oponente a Palusa então a gente vê aqui bastante coisa e também algumas cartas aqui também para a Super Polly que ele também tá usando de main de side deck a gente vê o Crackdown uma carta boa né que eu falei você rouba o monstro do oponente a gente vê também ele tá utilizando o Dark Ruler Normor então contra certos decks que vão fazer aquele campo ele vai conseguir tirar proveito a gente vê aqui essas duas cartas Dimensional Fissure e o Macro Cosmo talvez essas cartas aqui talvez não acredito que essas cartas aqui devem ter sido utilizadas contra o Orkust porque daí os Orkust vão direto para o Banidos eles não vão poder dar efeito Stirling Battle going second ótima carta mais os inimigos o Sistema contra o Orkust e daí nós vê três Twin Twisters também contra para forçar muitas cartas suponente aqueles decks mais stalls contra o Sub-Terror contra Salon Great e tudo mais então esse daqui foram os quatro decks dos quatro menos jogadores e vamos então agora para as considerações finais bem então é isso galera gostaria de uma última vez parabenizar todos os jogadores que jogaram no final por vocês já terem chegado até o final para já terem conseguido suas vagas ou até mesmo para os times terem ido muito bem e ter conseguido dar essas vagas para alguns jogadores e também nos Last Chance então gostaria de parabenizar todos os jogadores que participaram do final gostaria de parabenizar ainda mais os jogadores que chegaram no top 8 o Wallace que ganhou o DSC 2019 e também sua vaga agora para o final de 2020 também vai estar lá para você defender seu título então isso você já pode ficar tranquilo você já tem sua vaga para o DSC de 2020 o final e também para a embelizar a Tribe o time da Tribe o time da Tribe que chegou foi o time com a maior quantidade de pontos e também o Marcos Batalha por ter chegado esse tecido um MVP do DSC 2019 então é isso gostaria de agradecer a todos também não esqueça de deixar aquele joinha ajuda muito o canal e também de subscrever lá embaixo para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos que a gente estiverem soltando semana que vem a gente volta para os vídeos a gente vai continuar aquele vídeo lá do do Miller que ele vai mostrar um pouquinho das marincas dos combos do marincas e depois eu acho que daí vai vir um 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 não é um 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 rocket também alguns vídeos que ele também já gravou aí tá gravando e a gente vai ter eles logo logo aí no canal então é isso até mais e falou e aí e aí e aí e aí